Eu por cara novamente, aguardando aqui para carregar, enquanto isso vou tentar ensinar para quem não sabe, é fazer uma corrente com a corda, vamos lá para o vídeo, vou desmanchar aqui que eu já comecei a fazer e dei um nó aqui, fiz esse nó, só para começar e vou fazer assim ó, por dentro e puxa, por dentro e puxa, por dentro e puxa, aí pode ver até onde vai, é que ela está embolada aqui, por dentro e puxa, por dentro e puxa, por dentro e puxa, já vai aparecendo a corrente né, aí fica mais fácil para fazer a carga, para amarrar né, por dentro e puxa, por dentro e puxa, deixa eu ver aqui, por dentro, ó, vou puxar aqui ó, ó, e pega aqui do outro lado e puxa, por dentro e puxa, por dentro, ó, aí pega e puxa, e vai fazendo ó, tá passando a corrente ó, se gostou do vídeo aí deixa o like, deixa o comentário, ativa o sininho, e vai ficando grande assim ó, um diferente do outro, os gomos um diferente do outro, mas depois fica tudo igual, beleza, Cadu da Bahia, manda um abraço aí para o canal 112 na estrada, beleza, volta, daqui a pouco eu volto, mostrando já pronto já, viu, já volto, tô finalizando, só tem esse pedacinho de corda, tô finalizando, vou dar o último gominho, e aqui ó, daqui eu faço nó, dou nózinho só para não desmachar o laço né, beleza aí ó, ó, aí nem bola a corda, ó, a corda é pequena, a corda é pequena, mas tem umas cordas grandes que, tem umas cordas grandes que, o pessoal faz uma bola né, uma bola enorme mesmo, beleza, tchau, obrigado, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, não se esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal, tchau, obrigado.